Fala galera, sou o Max Al Silva e aqui é o Alan Escreve no canal e dá uma focinha pra gente Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira atrás de uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja atrás, água com açúcar e Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando o sintoma E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Cair vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser pior o estrago E aí vai ser pior o estrago E aí vai ser pior o estrago